Então, vocês consideram uma pessoa bem sucedida? Sucedida, não quero dizer. Essa é a pessoa, como ele falou mesmo, né? É bem rico, milionário. Nós conseguimos pagar nossos impostos, como eu falei com ele. Comprar tudo nas nossas cidades, ter algum bem materiais, comprar um terrenozinho, construir uma casa, nós venho alugar. Você fala pelo trabalho que nós trabalhamos, autônomo? Sim, sim. Pagar nossos INSS. Rapaz, eu não devo a ninguém. Tenho minha casa própria, tenho meu carro próprio, graças a Deus. Tenho minha esposa, só que eu tenho meu computador e agora eu sou computador, entendeu? É uma coisa que eu vou botar de um valor de mil, de quinhentos, dois mil reais. Então, estou preocupado com nada. Então, pra mim, né? O senhor acha, então, que na nossa sociedade, não é só quem tem uma mansão, quem tem uma limusine, que é bem sucedido, não, né? Não, não, nada disso. Porque hoje, nós, como informal, também estamos elogiando uma pessoa. Elegindo uma pessoa no Senado, vocês sabem disso. Nós temos pra mais botar 20 mil cadastrado e 40 mil, 60 mil não cadastrado. Então, esse povo pode colocar uma pessoa no Senado, pra ganhar ou federal ou estadual, o que seja. Então, é uma pessoa comum, que é... É... Eu trabalho informal com o Pacto da Sonia CS, que vem se regularizar. Hoje mesmo, o Sebrae está abrindo até microempresa pra nós mesmos. Receber a máquina, entendeu? E se cadastrar no Sebrae. O senhor acha que, hoje em dia, qualquer pessoa pode ser bem sucedida, então? Rapaz, depende da mente dele também, velho. Da sabedoria que Deus dá. É... Porque se você hoje... É, como um colega meu falou comigo, que ele pegou 2 mil reais a guia dele, comprou em São Paulo a mercadoria. Com três meses, ele fez 8 mil reais. Daqui a pouco, ele já comprou já uma... Uma trecenta à vista. Com aquele negócio de pintar as unhas. Botar desenhos em unhas. Então é isso. Vai depender da nossa sabedoria também, né? E o dinheiro que nós temos na mão, nós podemos trabalhar em uma firma hoje. E demorar um ano, e pegar nossos tempos e aplicar. Vai depender da nossa sabedoria, entendeu? Pra nós não ficar trabalhando pros outros, nós chegamos e pagamos nossos dias. Que é 59 e 10, se não me engano. Ou 20, quem paga a minha esposa. E nós acabamos andando em dias com a lei. Porque Deus manda a nós obedecer a lei, né? Pagando nossos impostos. Vamos bater na cara do vício. Porque quem não é sucedido é aquele pessoa que... Nenhum governo não cede nem a casa. Que mora debaixo da ponte. Nós temos nossa moradia fixa. Pode conseguir um telefone fixo hoje. Entendeu? Nós temos várias coisas de pagar. Geralmente nós não pagamos, não. Eu mesmo não atuo com cartão nenhum dos cartões. Eu visto como eu estou pensando só de pagar ele e manter ele. É... É meu sobrinho.